Doutor, então como é que está aí o estado de saúde daquelas vítimas que deram a entrada no João Paulo II na última quinta-feira? Hoje está fazendo uma semana que ocorreu aquele incidente, incidente grave. Foram sete vítimas que foram até o Hospital João Paulo II. Algumas delas eram muito graves no início, gravíssimas. Todas elas foram operadas, muitos daqueles pacientes foram operados mais de uma vez ou por mais de uma equipe, como por exemplo, a equipe da neurocirurgia, a equipe da cirurgia geral, da ortopedia, da cirurgia bucomaxilofacial, da cirurgia plástica. E hoje o que nós temos de relatório é o seguinte, ainda temos um paciente em estado grave que está na UTI. Ele teve fratura na UTI do Hospital João Paulo, ele teve fratura exposta do crânio, com exposição e perda de massa encefálica. Houve uma melhora de ontem para hoje no quadro dele, ele foi estubado, então ele já respira sem aparelhos, mas ainda é um paciente grave. Nós temos, nós tínhamos outros seis pacientes ainda no Hospital João Paulo. Dois deles foram encaminhados ao hospital de base. Uma paciente pela cirurgia plástica, ela perdeu o nariz, foi refeita a sutura desse nariz e ela está evoluindo dentro do esperado, está evoluindo bem, satisfatoriamente bem. Um segundo paciente que foi encaminhado para o Hospital João Paulo, ele teve um trauma torácico importante, com fratura de costela, abriu o pulmão, lesão do pulmão, lesão do pericárdio, que é o saco que reveja o coração. Também foi para o Hospital de base, está estável, possivelmente vai passar pela cirurgia, passar por cirurgia pela equipe da cirurgia torácica. Os demais quatro pacientes estão na enfermaria do Hospital João Paulo, todos eles estáveis. Nenhum dos sete pacientes tem condição de alta ainda, mesmo os que estão estáveis na enfermaria, tem lesões graves, fraturas expostas, fratura exposta de membro superior, fratura exposta de mandíbula, fratura exposta do crânio, pacientes com lesões importantes de tendões, músculos, nervos, etc. Porque as lesões foram muito graves. A intensidade com que as lesões aconteceram, a intensidade do trauma, dos ferimentos pelo facão, pela faca, etc. foi uma intensidade alta. Então, acidentes, traumas graves, que levaram a lesões graves, que podem causar sequelas muturas, sequelas neurológicas, além do trauma psicológico que esses pacientes apresentam. Então, nenhum tem condição de alta. Entretanto, o que ontem era gravíssimo, hoje é grave, está na UTI, foi restubado. Dois pacientes já estão no Hospital de base, um deles provavelmente vai ser operado, reoperado pela cirurgia torácica. E os outros quatro que estão na enfermaria do Hospital João Paulo estão estáveis, apesar das lesões graves, e podem precisar de novos procedimentos. Procedimentos de desbredamentos, de curativos cirúrgicos, curativos profundos, para tirar possíveis processos infecciosos, possíveis tecidos desvitalizados que aconteçam. E alguns deles ainda têm risco de perda de membros.